Música Neste ano termina mais um ciclo do PPA, o Plano Plurianual do Governo Federal. Esse documento estabelece um conjunto de metas e desafios para as políticas públicas do governo, em um período de quatro anos. E qual é a avaliação do plano atual? O que se espera para o próximo PPA? Essas e outras questões serão discutidas no Panorama IPEA desta semana. E para conversar sobre o assunto, recebemos no estúdio Magda de Lima Lúcio, docente do Departamento de Gestão de Políticas Públicas da UNB, e José Celso Cardoso Júnior, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA. Antes de iniciar o debate, entenda o que é o Plano Plurianual em um vídeo da TV Senado. Bom, então para o Léo não ficar triste, o que precisa ter sempre na casa dele é energia elétrica. Mas ter luz em casa não é uma coisa tão simples quanto parece. É preciso gerar essa energia e fazer com que ela chegue à casa das pessoas. E para isso, o governo precisa fazer grandes investimentos, como a construção de estações de energia, linhas de transmissão e usinas hidrelétricas. A construção de uma hidrelétrica, por exemplo, é uma obra extremamente complexa e cara, que exige, antes de tudo, planejamento. Para grandes investimentos como esse, o governo elabora a cada quatro anos um plano, que é discutido e aprovado como lei pelo Congresso Nacional. Esse plano é chamado de Plano Plurianual, também conhecido como PPA. É o PPA que define para um período de quatro anos as grandes prioridades nacionais e regionais, com metas para cada área de atuação. Saúde, educação, saneamento, transportes, energia, entre outras. Podemos dizer que o PPA é a grande lei de planejamento do país. É ele que faz o vínculo entre o plano estratégico do governo e os orçamentos de cada ano. Mas não são apenas grandes obras que estão no PPA. O governo também inclui no plano os gastos necessários para garantir a oferta permanente de determinados serviços públicos. Bom, Magda, Zé Celso, obrigado pela presença aqui no Panorama IPEA. Zé Celso, pelo que a gente viu, aparentemente, o ideal é que o PPA caminhe junto com o plano de governo, de forma a planejar as políticas públicas e prioridades para os próximos quatro anos. Mas como é que esse planejamento é feito? Então, o plano é um dispositivo constitucional. Desde 88 existe essa obrigação dos governos elaborarem e aplicarem um plano de quatro anos. O plano é elaborado no primeiro ano do mandato do presidente eleito e ele termina no primeiro ano do mandato subsequente. Isso, de certa maneira, foi feito, pensado pelos constituintes, para garantir uma certa continuidade na atividade do planejamento de um mandato para outro, mesmo mudando a composição ou a coalizão político-partidária ao longo do período, o que é natural numa democracia. Então, é evidente que o plano, ele pode, deve ter uma vinculação, uma relação muito estreita com o plano de governo eleito. Não é isso? Nas eleições, os partidos se apresentam, os candidatos discutem e apresentam e debatem com a sociedade as suas propostas e isso se converte, de maneira mais ou menos formal, num plano de governo. Como o nosso presidencialismo é um presidencialismo de coalizão, o governo se forma e o seu plano de governo se forma em coalizão com os partidos da base aliada. Uma discussão ampla que vai sendo feita ao longo do primeiro ano do mandato, inclusive, geralmente no Brasil. Então, o PPA, quando ele é feito e como ele é feito no primeiro ano, ele vai absorvendo essas discussões, essas priorizações que vão emanando desse debate e, ao fim e ao cabo, ele tenta fazer essa compatibilização entre o plano ou a sucessão de planos anteriores que foram sendo implementados e o plano de governo do candidato, agora o presidente, a presidenta eleita novamente. É mais ou menos dessa forma que é costurado, que é compatibilizado as duas agendas. Agora, Magda, o Zé Celso falou um pouco do debate no parlamento, no estabelecimento de prioridades. Mas, e para o cidadão, qual que é a influência do PPA diretamente na vida do cidadão? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é a capacidade que esse cidadão pode perceber de uma organização. Que o planejamento é uma função importante, uma função estratégica do governo e, para o cidadão, isso aparece de uma maneira mais estruturada, mais organizada. E ele pode perceber ali programas, projetos, ações que estão presentes e também ele pode perceber algumas ausências. Eu acho que estabelece uma comunicação entre o cidadão, o indivíduo e o organismo da sociedade civil. A partir dessa percepção, ele pode organizar essa demanda nas suas organizações ou instituições que possam representá-lo. Então, é um momento muito importante de fortalecimento da democracia dentro dessa perspectiva da democracia como um projeto inacabado, como um projeto em discussão. Que fecha um pouco o que o Zé Celso colocou inicialmente. Inicia-se com a discussão dos partidos, parte-se nessa coalizão e nesse projeto de discussão e se transforma num plano. E, a partir daí, o cidadão pode perceber estruturadamente presenças e ausências. E nessas lacunas, ele pode trabalhar para preencher lacunas e pode também trabalhar para fortalecer algumas presenças que já são previstas no plano. Outro ponto também que eu gostaria de ressaltar, que é muito importante, que o último PPA, ele já traz de uma maneira muito simplificada, muito sistematizada, as ações governamentais. Isso é muito importante, porque ele cria algo que sempre nós percebemos como um nó, que é a comunicação entre governos eleitos e o fazer cotidiano da sociedade e seus cidadãos. Essa clareza maior vem no PPA, então, 2012 e 2015. Ele se estrutura melhor nesse sentido para estabelecer melhores canais de comunicação, porque ele é mais simples, ele é mais direto. Então, é de fácil assimilação para o cidadão e também para as organizações. Agora, Zé Celso, em termos desse controle que a sociedade pode exercer de ações do governo com base no plano plurianual, na sua opinião, a sociedade tem conhecimento dessas ferramentas, de como acompanhar isso, quais são os instrumentos, ou tem uma clareza do que é o plano? A sociedade dita organizada, representada pelos partidos, pelos sindicatos, pelas ONGs, as organizações não governamentais, essas têm um acesso bastante direto e já bastante conhecido do plano. Já tem vários especialistas nessas organizações que fazem a tradução da parte talvez mais técnica do plano para uma linguagem, para uma compreensão mais direta, de entendimento direto. Agora, realmente falta ainda uma chegada mais ampla na população como um todo. O cidadão comum, se perguntado na rua, dificilmente ele saberá dizer o que é o PPA, como ele se estrutura, como ele funciona, quais são as metas que estão ali colocadas. Ainda existe um distanciamento grande entre o plano, na sua formulação final, técnica, etc., e o cidadão na ponta. Agora, isso se resolve não só por um pouco do que a Magna falou, quer dizer, uma tentativa de simplificação do próprio instrumento, algo que o PPA 2012 tentou fazer, e agora o novo PPA também vai na mesma direção, como também depende de um esforço de comunicação maior, por parte do governo, no sentido de traduzir mesmo esse conjunto de objetivos e metas com os quais o governo se compromete, por meio do plano, a realizar no seu mandato presidencial. Então, isso realmente ainda é uma lacuna que precisaria, e é possível de ser melhorado bastante. Perfeito. Bom, o nosso debate continua daqui a pouco. No próximo bloco, vamos avaliar o PPA que termina neste ano, seus avanços e dificuldades. Voltamos com os nossos convidados para discutir o planejamento governamental. Veja alguns desafios do PPA e sugestões para o plano. Quatro anos pode ser pouco para colocar em prática todas as políticas propostas pelo PPA. É o que acredita o secretário-geral da ONG Contas Abertas. Eu entendo que o PPA, para ser resgatado com essa função de instrumento de planejamento, talvez nós pudéssemos até rediscutir o prazo do PPA. Porque como nós ficamos com o prazo de quatro anos para o PPA, e já temos quatro anos para o PAC, enfim, talvez pensar num programa, num PPA, que fosse para um período até mais extenso, que fosse, assim, pensar grande o país, algo para 10 anos, algo para 20 anos, e que nós tivéssemos ali as grandes diretrizes do governo do que você quer efetivamente mudar. Porque também outra contradição que frequentemente acontece é o seguinte, em primeiro lugar, você mudou o PPA em 2013, porque não queria que o PPA fosse meramente uma reunião de ações orçamentárias que já estavam previstas na lei orçamentária. Então, o PPA não deveria ser só isso, você consolidar ações orçamentárias, mas, ao mesmo tempo, você não pode perder o elo entre o plano e o que está sendo efetivamente gasto. Um dos fatores de grande importância é a participação da sociedade na construção do planejamento governamental. Desde 2003, nós temos um esforço de ampliar a participação e aperfeiçoar a participação social na elaboração e também na avaliação do PPA. Não é fácil encontrar a forma perfeita, esse é um processo de revisão, de construção continuada, desde o primeiro PPA do governo do presidente Lula até hoje. em cada um, inovações participativas foram sendo tentadas. Talvez a gente nunca chegue àquele ponto que todos se dêem por satisfeitos, encontramos o modo perfeito de participação social, acho que não chegaremos a isso. Mas o que há num governo democrático é a disposição permanente de aperfeiçoar os mecanismos de participação. Bom, Magda, a gente pode considerar o PPA um planejamento de médio prazo, né? Quatro anos. Agora, é possível de fato pensar num instrumento de longo prazo, de oito, dez anos? Isso seria realmente interessante para o Brasil? Sempre é interessante você alargar os prazos e os tempos para que nós possamos pensar o país e principalmente um país com a dimensão do Brasil e com o lugar que o Brasil ocupa hoje em nível internacional, em nível aqui do sul. Eu acho que hoje joga um papel muito importante, relevante. Então, é muito interessante que os brasileiros se vejam nesse plano e percebam que é possível você fazer acordos, grandes acordos, e aí a democracia, ela trabalha com essa coordenação de ideias, forças e sentimentos. Também trabalhamos muito com essa ideia da subjetividade dos processos de construções de consensos. Independentemente do governo que venha posteriormente. Teríamos, assim, um projeto de país que se acordarmos que é possível fazer um planejamento de oito, de doze ou vinte anos, ou algo como o Ronaldo coloca aí no início, mas que seja algo que traga no seu bojo os enfrentamentos de questões históricas, anseios históricos que ainda nós não conseguimos contemplar de uma maneira significativa. Por exemplo, o desafio da desigualdade, do enfrentamento dessa desigualdade. O desafio da educação com qualidade. Nós universalizamos, mas não universalizamos com qualidade. Essa é uma história antiga no Brasil, que revela o nosso baixo igualitarismo. Revela que nós ainda não fomos capazes de produzir grandes consensos que fossem pujantes o suficiente para enfrentar questões históricas. Por exemplo, para mim, uma das questões mais importantes é a universalização de políticas de inclusão social com qualidade. Nós universalizamos a educação, mas não universalizamos ainda com a qualidade requerida para o desenvolvimento nacional, para que o Brasil possa se colocar num quadro mais alargado e, por que não dizer, também de competitividade em termos de mercados nacionais e internacionais. Bom, Zé Celso, como a gente conversou no bloco anterior, o PPA 2012-2015 foi marcado por algumas mudanças de desenho. Agora, dá para a gente dizer que os objetivos desse PPA atual estão sendo alcançados? Olha, na verdade, como essa coalizão política é a mesma de 2003 para cá, então você, embora tenha um PPA de quatro anos, você conseguiu, desde 2003, ir construindo planos com um alinhamento estratégico muito grande entre eles. Está certo? Então, na verdade, quando a gente fala dos objetivos cumpridos do atual PPA, a gente está falando de objetivos que não são exatamente, não começaram exatamente agora, vêm pelo menos desde 2003, alguns, inclusive, vêm desde antes. Então, você já tem oito, doze anos de perseguição de determinados objetivos, de determinadas metas que estão se concretizando efetivamente. Se você olha os indicadores sociais, econômicos da última década, você vê que houve vários avanços do ponto de vista da distribuição de renda, do ponto de vista do enfrentamento à pobreza, do ponto de vista da infraestrutura, exemplo do PAC que foi citado na reportagem, enfim, uma série de coisas realmente foram alcançadas. Agora, o desenvolvimento é uma agenda em aberto sempre. Então, você tem ainda um conjunto muito grande de lacunas, como disse a professora Magda, você tem ainda um conjunto muito grande de objetivos e de metas por serem pactuadas e alcançadas, perseguidas, que sempre vão colocar como desafio do país um processo de planejamento, um instrumento de planejamento sempre melhor para se chegar a esse grande objetivo da nação. Até a respeito da questão do prazo do PPA, existem três grandes atributos no plano que são, talvez, os principais atributos. os objetivos, as metas, os indicadores. Existem uma série de tecnologias por trás disso, mas o fato é que os objetivos não precisam ser objetivos circunscritos aos quatro anos do plano. São objetivos da nação, são objetivos do desenvolvimento. Em alguns casos nem devem. Exatamente, não tem como. Se você pega setores da infraestrutura, todos projetam os seus objetivos para 10, 20, 30, 50 anos. Isso tem que estar refletido no PPA. O que tem que ser de quatro anos? É a meta para aquele objetivo em quatro anos, que é com o que o governante do momento se responsabiliza a cumprir. E os indicadores, obviamente, têm que ser compatíveis com esses horizontes de tempo, com as dificuldades de se mobilizar os esforços e os recursos da nação para realizar esses objetivos, essas metas a cada período de governo. não é isso? Agora, os grandes objetivos nacionais, eles vão sendo pactuados, consensuados ao longo do tempo. Perfeito. Agora, Magda, você tinha falado em educação, na última pergunta. Quais são as outras áreas e políticas públicas que você acha que poderiam ser aprofundadas no próximo PPA? A questão da logística e transporte, eu acho que esse joga um papel muito importante para o desenvolvimento nacional, porque ele é capaz de balizar, porque, talvez, quando vamos falar em políticas sociais, imediatamente nós vemos saúde, educação, segurança. Eu queria enunciar outras questões que, comumente, o cidadão comum, a sociedade, ela não discute isso, porque volta ao nosso VT inicial. Para ter luz elétrica, não basta simplesmente você ligar o interruptor. Demanda uma série de planejamento, uma série de ações que estão contidas num planejamento maior, nesse que concordamos plenamente, que tem que ser um planejamento pactuado para a construção da nação, que nós estamos chamando de projeto de desenvolvimento nacional, e que, comumente, nós não deixamos isso muito claro. Outra questão que está concernida, por exemplo, a questão da educação é ciência, tecnologia e inovação. Nós não vamos fazer um salto qualitativo em termos do nosso desenvolvimento se nós não formos capazes, por exemplo, de ampliar a nossa capacidade de produção tecnológica e, ao mesmo tempo, criar uma capacidade institucional de distribuição dessa produção tecnológica. Isso é uma questão muito importante. E aí, só para finalizar, eu queria também colocar um pouco de luz sobre grandes projetos que, nos últimos anos, o país tem investido. Projetos de inclusão digital, projetos de constituição de plataforma com software livre, o movimento software livre tem sido fortalecido em muitas ações governamentais, aplicativos, plataformas, desenvolvimento tecnológico mesmo para inclusão social e para participação. E, só para concluir, colocar também a discussão da tecnologia, inovação, nesse nível mais industrial, dizendo assim, colocar dentro desse projeto de desenvolvimento mais, vamos chamar, mais pesado. Perfeito. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em breve para debater os impactos dos ajustes econômicos no planejamento governamental para 2016. Estamos de volta com o nosso debate sobre a definição do orçamento público para os próximos quatro anos. Confira a opinião de dois especialistas sobre as expectativas para o PPA. Eu tenho a impressão que há uma percepção relativamente consensual na sociedade brasileira, pelo menos ninguém tem coragem de falar contra, de que uma redução da desigualdade, um avanço na direção de uma sociedade com condições de vida mais igualitárias, menos desiguais, é uma ambição, eu diria, se não universal, pelo menos da grande maioria dos cidadãos brasileiros. É um exemplo concreto, quando eu digo uma visão de futuro, nós queremos ser uma sociedade mais igualitária, uma sociedade onde as condições de vida sejam menos diferentes, menos extremas. Então, se esta for uma visão de futuro democraticamente consensuada, democraticamente validada, então o PPA se transforma numa ferramenta que pode nos levar de maneira coordenada ao longo do tempo na direção dessa meta que todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós, ameja. O maior desafio que a gente está tendo é pensar 2016, 2019, a partir já do PPA contribuindo para a saída da crise. Nós estamos vivendo num momento de recessão, de ajuste econômico, eu diria, mas que o PPA, como ele pega 2016, 2019, o desafio é ter projetos e programas estruturados para, na medida que a gente for melhorando a situação econômica do país, a gente já possa utilizar esses projetos como motores para o desenvolvimento. Não podemos esperar que toda a situação esteja melhor para depois fazermos o planejamento. O processo a gente viu aí no VT alguns pontos passíveis de serem incluídos no próximo PPA, algo que dê continuidade à redução da desigualdade, não planejamento pós-crise, estamos agora em um período de ajuste fiscal. Na sua opinião, que políticas poderiam ser incluídas? Veja, um pouco na linha do que o secretário mencionou, quer dizer, o planejamento ele não deve jamais se circunscrever ao período de um ajuste conjuntural, ainda mais um ajuste fiscal. O ajuste fiscal ele é, nunca é um fim em si mesmo, ele é sempre, em qualquer contexto, um instrumento mais ou menos radical, com diferenças de formatos e tudo mais, mas sempre voltado para uma estratégia de crescimento, de desenvolvimento no futuro. então o planejamento ele cumpre esse papel de colocar o ajuste em perspectiva de desenvolvimento ou de longo prazo, não é isso? E não o contrário, quer dizer, não é o ajuste que diz o que o planejamento é capaz de fazer, mas é o contrário, é o planejamento que informa o ajuste sobre o que é necessário fazer para se superar inclusive essa situação. Quer dizer, veja, em economia existem duas palavras chaves para isso, uma é convenção outra é expectativa. Sem essas duas condições é difícil sair de uma crise simplesmente pelo lado do ajuste. O governo tem muitos instrumentos na mão para poder colocar em perspectiva uma trajetória de crescimento mais sustentável no médio e longo prazo. Muito bem. Magda, a gente precisa tratar aqui também de territorialização, de como o PPA pode abordar as disparidades entre regiões brasileiras. Qual a sua opinião sobre isso? Bem, eu acho que temos agora o início desse debate em alguns projetos e alguns programas e o próximo PPA ele tem tido uma discussão bastante incisiva em relação ao processo de territorialização e isso entra dentro do que o Zé Celso colocou como a criação de alternativas e instrumentos fortes que possam serem, se transformarem em motores do desenvolvimento principalmente após esse processo de ajuste e crise que nós estamos que comumente tem se colocado agora. Mas o governo hoje ele tem muitos instrumentos já desenvolvidos muitas alternativas muito interessantes que já podem ser aplicadas nesse processo de territorialização do planejamento das políticas públicas não só das políticas públicas mas desse planejamento porque ao se pensar numa política por exemplo para o norte para o centro-oeste para o sudeste ela vai ter que levar em conta as suas diferenças regionais temos grandes desafios pela frente por exemplo a questão do meio ambiente o planejamento de políticas públicas em relação a água essa é uma discussão premente e está totalmente plenamente territorializada outra ideia força que eu gostaria de deixar aqui é a discussão da sociedade como esse ente nós somos a sociedade nós colocamos muito a sociedade como eu vinha lendo um artigo recente sobre isso estamos trabalhando isso em nossas pesquisas a sociedade como esse processo de coalizão todos juntos muito bem bom queria agradecer a presença da Magda também do José Celso aqui no Panorama Ipea e agradeço em especial a você que nos acompanhou Panorama Ipea fica por aqui até a próxima semana Tchau 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 Tchau